E aí, galerinha do canal Kit Dark, estamos aqui para mais um vídeo do canal e estamos aqui para mostrar para vocês outras coisas. Vamos aqui mostrar para vocês... Espera, espera aí um segundo... Vamos mostrar aqui para vocês a classe de dragão marinho com esta belezura de armadura. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Ah, e quase que eu me esqueci... Para a marcação de tempo de hoje, nós temos uma armadura de ouro. Câncer... Não... Vamos pegar essa, armadura de câncer sapores. É o Andy. Espera aí. Mas a gente não anda Andy. Falou a boca, não falou o nome dos inimigos. É o seguinte, é o seguinte, você... Esse aqui é o... É... HH... Vejam só, gente, como é que é essa armadura. Ok, vamos agora a missão. Marcando aí, quando a armadura sumir, só vamos fazer a missão que ela estiver fazendo e acabou. Da puta vontade de cagar, né? Anda logo o jogo. É pré rápido, sabia? É... É, galera... Aaaaaah... Que saco... Se você souber o que eu estou fazendo para pegar... É... 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 Rosa... É... É... Greta... Que vai começar daqui a... Que começará daqui a pouco. E... Sim, eu coloquei... Eu não tinha o meu chato. Por quê? Porque essa aqui é só para vídeo, não é para guerras. Então eu colocarei ela em uma guilda que não entrará em guerras com ninguém. Que no caso da Santias é uma guilda que já está em guerra com quase todo mundo no servidor. Todo mundo no servidor é chato, cara. Você é chato, tudo é chato. Olha só, elas continuam com a armadura de dragão marinho. Enquanto isso eu estou com a de câncer... É... De... Não... A escama de... É, galera... Relaxa... Nossa, que difícil! Falou, gente! Falou, Tavango! Falou, Tavango! Desativar o microfone! Desconectar! Então galera, quem gosta do canal, se inscreve, curte, compartilha... Se inscreve, curte, compartilha... Se inscreve, curta, compartilha... Se inscreve, curta, compartilha... Se inscreve, curta, compartilha... Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto